E aí você foi acionado por alguém ou você mesmo decidiu ir ontem na busca do corpo do Nando? Não, aí é o seguinte, esse pessoal do Piquet Carneiro estava fazendo acampamento do outro lado do Rio, né? Lá onde teve o acidente. Aí o jefe me ligou e disse que tinha um pessoal desse, do rapaz aí, parente, um cunhado, era primo. Aí perguntou se eu poderia descer com eles, que ele estava querendo descer comigo, que gostaria de descer comigo. Eu disse, rapaz, é, pode, pode ser. Aí o jefe organizou os rapazes lá e vieram, e a gente desceu até lá o Inharé e não encontramos nada, eu e o jefe e três rapazes. Aí voltamos, quando chegamos aqui no beco da prefeitura, a gente decidiu subir mais um pouco, né? Eu disse, não, vamos subir mais um pouco lá para perto para ver se a gente, lá mais para perto, porque descemos muito, né? Aí nós fomos. Teve uma hora lá que nós fomos por uma passagem que não estava muito legal, aí nós voltamos, entramos na água grande, aí decidimos ir de novo pela estreitura lá do canal, lá. E quando a gente fez uma curva, saímos em cima do rapaz. Aí foi o momento que, né? Quando você viu o corpo lá, qual foi o seu sentimento, assim, de alívio, de tristeza? Como era que a situação? Ele estava dentro da água, como era? Ele estava em cima de umas raízes, umas árvores lá, ele estava com a metade do corpo de fora, só tinha as pernas mais ou menos do joelho para baixo, que estava dentro da água. Aí o resto dele estava todo de fora, mas tinha muito urubu, né? Em cima da árvore, já tinha muito urubu. Aí a gente, eu liguei para a minha esposa, né? Que ela avisasse aí o pessoal, ela veio até, ligou acho que para o delegado avisando, e aí eles passaram a notícia, né? Aí eu voltei com três pessoas e um dos rapazes lá, que era parente. Deixei um lá em cima, um dos rapazes para espantar os urubus. É, ficou lá para espantar os urubus, né? Aí eu vim ali no beco do Francisco, ali na, descendo ali no barracão. Ficou a prefeitura ali. É. Aí peguei, aí eu já tinha bombeiro, tinha tudo lá, o pessoal, aí botei dois bombeiros dentro e fomos lá para eles fazerem o procedimento com a equipe que vinha do helicóptero desceu também, e o barco fez o suporte, colocamos o corpo dentro do barco, ajeitou e tal, os caras amarraram. Aí eu levei o barco, puxamos o barco lá para aquele balseiro lá que tinha, porque a árvore era muito alta, o helicóptero tinha uma certa dificuldade, né? Aí botamos o corpo lá em cima e eu fui para onde ele estava, lá nas raízes, seguramos, aí até que eles fizeram o levantamento e eu vim embora. Foi essa... Aí você foi para a rodoviária lá? Vim para ali, não, para o beco do... Voltei, né? Para deixar os bombeiros ali no beco que a gente entrou. Aí o... Aí depois que eu joguei uma água lá no barco e desci lá para a rodoviária. Aquele momento que eu cheguei lá, que você me viu e conversou comigo, me comprou. Vinaldo, a situação do corpo, ele estava no estado avançado, estava inchado, qual a situação do corpo lá na hora que você encontrou? Ele estava, ele estava bem inchado, uma pele assim, onde estava a parte das pernas dele dentro d'água, já estava, né, soltando assim, branca assim, soltando a pele. E a parte da frente, como o peito dele ficou em cima da raiz e o braço ficou dentro d'um, 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 d'um... A barriga dele subiu muito, né, estava muito inchado. Estava muito inchado, três dias desaparecido. Mas aí, cara, aí é o pessoal dele, que parente estava com ele, avisou a família, né, e tal. Já foi um alívio ali também, né, pessoal. Tá, mais ou menos em que altura aqui? Porque ficou ontem o negócio, ah, foi no Inharé, foi na Ponte dos Carros, encontraram mais ou menos em que altura ali? Porque o que a gente viu era mais ou menos ali no beco da ABB, próximo ali àquela, gente com o Liceu ali, mais ou menos, né? Então foi mais ou menos ali mesmo, Vinaldo? Foi, eu subi ali do ponto ali do beco da prefeitura ali, uns quinhentos metros, estava entre ali o beco da ABB e o do, aquele beco da Bomba, né? Ficou ali naquele, não sei precisar bem, ou mais pra lá ou mais pra cá, mas ele estava bem próximo ali desses dois becos ali. Entre o da ABB e o beco da Bomba ali, né? Isso, isso, é, estava dividido, eu acho. Porque ficou naquele local. É.